Simone Inzaghi, que no Brasil não é muito conhecido, mas se vocês não conhecem, eu vou lhe dar um pequeno resumo da sua carreira como técnico. Após pendurar as chuteiras, Inzaghi começou inicialmente treinando o Sub-20 da Lazio, o clube italiano, e na reta final da temporada 15-16, assumiu a equipe principal. E fez um ótimo trabalho conquistando a Supercopa 2017 e 2018 e a Copa da Itália na temporada 2018-2019, que, após esse grande trabalho na Lazio, foi contratado para substituir Antônio Conte na Inter de Milão na temporada 2021. E agora, explicando um pouco de como o Inzaghi gosta que suas equipes joguem, as suas equipes geralmente jogam com três zagueiros, que é um futebol muito vertical e muito ofensivo. E a sua Lazio gostava muito de jogar no 3-5-1-1, que eu pensei que seria a formação que ele iria usar na Inter, mas manteve a formação usada pelo Antônio Conte, que é a 3-5-2. Mas o estilo do jogo, é claro que mudou. Então, sem mais enrolações, bora lá colocar essa Inter de Milão do Simone Inzaghi aí no seu PSP-P. Então, bora lá! Vou jogar na formação 3-3-2-2 e fazer algumas alterações. Primeiramente, os zagueiros de lado, vocês irão abri-los 3 toques. Agora, abrir os ralos 6 toques. Agora, adiante, o Perisic, 4 toques. E no Dunfrance, 3. 3 toques. Agora, nos dois, vocês irão transformá-los de ala para M-MLD e M-E. M-L-D, meia pela direita. E M-L-E, meia pela esquerda. Agora, recue os meias atacantes. 4 toques. Agora, o transforme em M-L-G. Adiante, o volante, que aqui é o Brosso Fic. Um toque. E também, o transforme em M-L-G. Agora, recue os dois atacantes. Cada um, um toque. Pronto. Agora, em alterar a estratégia, colocarão pressão, virar alas e contra-ataque. As estratégias do time, linha defensiva no A e linha de perdimento no B. Ataque e defesa, deixarão no ofensivo. Agora, nas instruções individuais. O Rantanovic irá ficar com defesa normal e setinha para cima. O zagueiro central ficará com defesa alta e setinha para cima e para baixo. No zagueiro pela esquerda, deixarão com também defesa alta. Só que agora, com setinha para cima e para horizontal. Mesma coisa no zagueiro pela direita. Defesa, setinha para cima e setinha para horizontal. Agora, no meio de ligação central da defesa. Defesa alta, somente. No meio de ligação pela esquerda, que aqui é o Shalanagu, defesa baixa, só. Agora, no meio de ligação pela direita. Deixarão com defesa normal e setinha para cima. E, agora, no pericite. Deixarão com defesa normal e setinha para horizontal. Agora, no meio de ligação central. Agora, no meio de ligação pela direita. Deixarão com defesa normal e também setinha para cima. E, agora, para baixo. Agora, noVer atacante pela direita. E defesathenias vão deixar no baixa. E setinha para cima. Agora, no atacante pela esquerda. Vocês deixarão com defesa também baixa E também Setinha para cima E agora para baixo Então É isso Esse foi a Inter de Milão do Simone e Zag Se gostou, deixe o seu like Para me ajudar Sua inscrição E desejo a todos vocês Um feliz ano novo Para vocês e sua família Então foi isso e até a próxima Fui Tchau